FUTE MORREA! FUTE MORREA! FUTE MORREA! FUTE MORREA! Os caras querem cantar o hino aí, velho. Quem? Os TR, querem juntar os 10 caras e cantar o hino. Sério? Que isso, que patifaria é essa? Mano, a patifaria já começa... O único level 20 é o coach, mano. Já começa aí. Daniel é o rei, velho. A patifaria já começa aí, velho. Isso aí, peraí. O cara é maludo, viu? Desacredita não, velho. Porra, fiz solo, mano. Mal. Meu tá zoado, meu tá zoado. Que isso, mano. Não trafou, brother. Tem que ter dois não... É, se for TR é até melhor pra nosso time. Mano, exatamente. Você joga a pressão do cara ter que escolher o lado, velho. Vamos juntar, Rodinha, 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 Rodinha. Vai, 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 vai. Esse grupo é vitorioso. Vitorioso. Um jogo sem demência, sem degenerações, com sucesso. Comunicação lisa e balas na cara. Galeta. É nóis, velho. Então no três, hein? Todo mundo. Mãozinha pra baixo, mãozinha direita, uma em cima da outra. Um. Um, dois, três. Um, dois, três. Retretivo! Aê! Vamos! Brasil! Brasil! Vamos lá. Os caras querem ir no memo, mano. E aí, vamos para o final. A César já entregou. Ó o wino, ó. Ó o wino, ó o wino. Vou louca. O cara tá esquivando, fazendo wino. E a galera tá matando os malucos, velho. Eita, já foi operado. Deixa ele descartar ainda pra eles, né? Vamos colar lá, vamos colar lá. Vamos colar lá. Não humilde, não humilde, não humilde. Não humilde, não humilde. Não humilde. Não, que é isso aqui. Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Que isso? Que isso? É isso aí, é isso aí, mano. É isso aí, é isso aí, mano. Eu? Eu não. Eu? Eu? Eu não, mano. Coisa de conversa, irmão. Cara, eu tô respeitando as leis de Gaules aí, por favor, mano. Pô, 2-1-2 no pisto aí. Fica meio, CC. Hum? Vambora, brasileiro. Vambora. 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 Opa, você acabou de fundo. Vamos recuar, tá, velho? Tá. Travei na cara. Vai pro carro você, Pablo. Vai jogar da onde, Gal? Vambora, vambora. Vambora. Um altar. Caiu bombe. A gente caiu no gemidão do cara. Esse cara é baludo, velho. Azedo aí, pavinha. Vamos, só vamos. Calma. Vai vir o cara que eu acho, cara. Um porta. Porra, velho. Um escuro e um porta, Pablo. Um caixa gorda. Peguei gorda. Entrei, um escuro e bombe. Escuro, escuro, escuro. Escuro. Abre, abre, abre. Ah, velho. Ah, valeu, valeu. Eu tô defesa, eu ganhava, velho. Gatou o kitzinho. Pô, vou forçar assim, arranjei. Cobra todo mundo, mano. Eu vou scout e colete. Vou scout também, Spaka. Vem pescar mei comigo aqui, Spaka. Domina fundo aí, CCR, pal. Vou cravar, vou cravar fundo. Flash, vamos cagar. Vamos juntos, Spaka. Tá, você vai por baixo ou eu vou pro cima? Segura lá, flash equipava. Vou dar o primeiro pick. Eu vou colado na porta então, velho. Vou pescar. Se não der, eu recuo. Vamos. Vamos. Por isso aqui. Nada. Nada, nada, nada. Vanga. 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 Consegue equipar do fundo aí? Dava. Dois fundos comendo. Batei costinha mesmo. Tomou, tomou todo scout. Bastante fundo, hein? Colando. Comendo todo tiro de scout, Pava. Comendo carro, tiro de scout. Boa, Pava. Beleza? Boa. Tem mais no fundo? Boa, Pava. Tô comendo a smoke, Pava. Quatro fundos. Ajuda ele, ajuda ele. Colado aqui no fundo, mano. Oh, olha. Cuidado no varanda, velho. Cuidado no varanda. Mas o Porsche tem. Lindo. Boa. Boa. Boa, Pava. Eu fui uma smoke que te ajudou muito, velho. Ela caiu na esquerda. Essa smoke ele salvou, velho. Eu joguei no seu pé, ela, velho. Linda jogada, Pava. Oh, vamos deixar o fundo pra ele spar. Quer dar um pé pra mim, Pava, aqui? Tá, beleza. Caralho. Respira, respira. Lindo, linda, Pava. Respira, respira. Não, vamos lotovar, velho. Vamos pra varanda, é isso? É, vamos pra varanda aí. Dá cara abaixo. Pava. Vai na frente que eu tô de a casinha aqui, só um. Mirei baixo. Joga também. Tem meio. Baixo, tem um baixo. Smoke aqui pra mim, Michel. Já gastei no meio, já gastei no meio. Nada TR. Pode ir, Michel, pode ir. Nada TR por enquanto. Eu abandonei o fundo, tá, guys? Não, não, não. Quer avançar, Gal? Não, não, não. Fazer uma lotovia direita e... Não, eles tão aqui dentro. Eles tão aqui dentro, eles tão aqui dentro. É muitos aqui dentro. Estou em baixo comendo. Pro baixo. Paguei. Mais um, mais um, Pava. Tem pelo menos dois ainda. Passei de tudo, forçadão. Voltaram pra B, mano. Vou dar uma olhada fundo aqui, hein. Tem aqui, colando, Michel. Tá na fundo. Smoke. E varanda? Eu passo varanda. Eu olho se faço varanda, Pava. Ah, beleza, beleza. Tole o fundo só. Eles podem ter voltado base TR, Pava. Eu tô com flash na mão, tá, Michel? Se você atirar, eu vou jogar. Ah, não, não, não. Flash não, não. Vai me cegar. Varanda, Pava. Beleza. Três varanda, três varanda. Vou esmocar pro C, Pava. Vou esmocar pro C. Passou, 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 passou. Já passou, passou. Mais um bomb, mais um, mais um. Entrou, entrou, entrou todos. Vamos pro bomb. Tá. Matei o plant. Pô, pego o plant, nice. Novamente bom. Pera, pera. Sem tempo. Sem tempo, sem tempo. Sem tempo, sem tempo. Já quero tirar. A cara na base, a cara na base. Tá no meu corpo ali. Valeu. Eu dou uma W, Pava. 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 Gal, quer dropar esse aí pra mim? Você vai tomar W pra você? Pode ser. Vou rasgar fundo aqui, velho. Vai, vai com ele. Ah, não, eu vou com ele, Pava. Eu dou uma W. Ela não te vê dois, cara. Quase entreguei. Mete a cara lá, meu. Eu vou, vou direto. Fazer HE. Aquela curvada aqui. Gotei pro meio, tá, velho? Taminei. Tô fundo. Tô com sozinho aqui. O que é eco deles agora, velho? Taro é meio, o B é minha. Taminei esquina. Se tá escuro, eu acho, mano. Já tô base TR deles. Peguei TR. Dois meio, dois meio. Peguei meio. Mais um veio, morreu. Pro baixo, eu acho. Peguei a catch pro baixo. Tava de scope aí, Michel. Pro baixo, pro baixo. Tá, ele já passado. É, eu sei, velho. É que você não viu ele, ele tava na sua tela. Tá. Já passado. Se liga, eu vou dominar o mundo. Tem respawn. Dá pra dominar, só que se liga, vocês tem que flechar muito pra mim. Tenho duas flechas, não tô em HE agora, não. Quer aquela smoke lá ou não? Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser. Então anda, não anda colado na parede, só pra... Não tem. Relaxa. Vem pra esquerda também, vaga. Peguei uma banca aqui. Peguei uma banca aqui. Peguei uma banca aqui. Peguei uma banca. Peguei uma banca. Peguei uma banca. Peguei uma banca. Direita, direita, cara, direita. Peguei direita. Molotov lá dentro. Molotov lá. Alpi. Lindo a pava. Tomando muita molotov. Peguei arma, pega arma. Molotov veio outra. Já tá com a arma do cara, velho? Tô. Mas pode ter passado varanda. Ah, beleza. Quase TR, foi pra B. Com varanda. Peguei varanda. Vanguei. 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 Não, não. O rodal P dele voou. Tem AK aí. A fundo é meu. Tem um cara virando pra você aí, ó. Tá. Eu recuei. Base TR pra indo B. Tá aqui, colando B. Pode ir lá, Michel. Pode ir lá, pode ir lá. Pode ir lá. Vamos aqui, amigo. C4. É, ultimo boss TR. Raposo TR. Tá comigo aqui, a C4 no escuro. Você avançou fundo, Cezinho? Avancei. Tô. Pegando a volta dele TR aqui. Tô girando com o Gal, ó. Tá smokeada ainda aqui, ó. Smokei aqui. Tô TR. Tá aguardando. Pera o tempo. Pera o tempo. Pode escar aí, mano. Eu posso flechar. Vou dar dor de base, velho. Espera, espera. Só segurar. Opa, mano. Oi. Quer baitar e 22 de vida, né, velho? Fazer aí, entrei, velho. Eu ir na frente? É, lógico. Porra. O zoado vai na frente, né, velho? Lógico. Ah. Você quer covar agora? Não, não. No tempo, no tempo, no tempo. Ó, eu vou fle... Eu tô... Pera aquele embaixo. Deixa ele sair embaixo. É, você vai na frente, mas eu vou flechar pro C, velho. Beleza. Não sei. É essa. Alguém tá aqui, velho. Pera. Vou esperar, vou esperar. Calma, espera cinco. Flash, dedo no W e correria. Pera aí. Três... Não, espera dois. Dois. Aí, flechei. Kill the terrorists win. Puxa. 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 Oi. Ô Gal, vou fazer uma brinda B aqui. Você vem comigo? Por favor. Lógico. Bora. Eu vou... Vamos lotovar e vou tentar pro carro avançado. Ah, tá pausado. Ah, dá a W, cara. Ué, pra onde que o cara foi? Ele deveria estar lá no cantinho da morte. Ele deveria estar lá no cantinho da morte. Escurinho, assim. Certeza. Eu não olhei escurinho. Tô vivo ali. Nossa, a gente tava no maior plano, velho. Vamo indo, vamo indo, vamo indo. Vamo indo. Vamo indo. Vou pedir uma aqui, Spaka. Quando acabar o freeze time. Caralho, mano. Vamo pra ai, som de aqui. Olha a faca, mano. Não fala agora, não fala agora. Vamo a faca. Onde fica, velho? Isso aí foi TTC? Ah, não sei, né, mano? Mas espera a freeze time pra falar Caralho, velho As facas é colada com dupla face, velho Ó lá É, pá Né? Ó lá, já reparou, mano? Pegou ali, ó O que você falou, Gal? O que? Uma faca aqui, é na dupla face, velho Ó lá, ó, desequipa a faca aí, ó Ah, é, tá live Boa Vai smocar, Spaka? É, vai smocar, faz smocar Eu smogo pra vocês, eles smog pra vocês Ô, vamos varanda, mano Então, me deixa eu pava no pé Nossa, laguei, mano O que é isso que tá acontecendo, velho Que pausa, que pausa? Caralho Que eita Tem de ping? Bora, bora Smocar menos, smocar menos Aí, ó Pé, 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 pé Passa aí, ó, calma Você vai fazer o que, Spaka? Vamos lotovar Não, você tá sozinho, eu tô sozinho Não, não, tá, tem uma Peguei uma na nossa direita aqui, Spaka Pra lotovar, vai Vem comigo Vindo do avatar, Gal No fundo teve flash ou não? Nada, nada fundo, nada fundo Então, beleza, beleza Você escutou o B, viu? Você escutou a avisa, tá? Oi? É, cara de explosão B Você escutou a avisa, tô no fim do avatar Tô até com um pava já Tá, mas, tá Corre, pava Mas você tá de mira, né? Tô saindo e entrando aqui Tá Eu tô com o smoke na mão e você escutou o aviso E-mail Tem, 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 desculpe Escuro, escuro Entrando B Boa, Gal Ah, sai pra lá, sai pra lá Entra na B, Cocô Ó, cara de fundo isso aí Vou dominar O Galvez tem Tem Opa, aqui, ó Verdadeiro A Double não morre, mano É, então Eu flasho pra vocês, mano Uhum, eu vou fazer a smoke passar Acaba lá Ai, ai Fui punido Cadê a smoke do meio, velho? Flashei Terminei Vou vazar Calma Só flashou Eu tô com 13 de vida, velho 13 de vida Eu tô indo, eu tô indo Não, não, não Tomei o time no meio Pô, me dá a W, velho Me dá a W, me dá a W Pau, peraí Ó Aí, ó, o cara é que só Faz aqui, velho Dove Tem a pé de mim aqui, Pava Tem smoke, Pava? Tem Plosão B, Spyingau É Smoke a meio, Pava Vai ter escuro, vai ter escuro baixo Vai ter escuro, vai ter escuro baixo Fundo, velho Um só, um só No walk Pava, posso flechar pra você se quiser, velho Tô gravado, eu tô gravado Passando varana, passando varana Fechei, 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 pava Indo varana, indo varana Nada fundo, nada fundo É, vazou, vazou Varana, varana tem, certeza Vai ter escuro, vai ter escuro baixo Que ele smokeou e flecheu Entrou varana Entrou varana, entrou varana Três, velho, que timing, velho Tá mirado Vou ajudar o Pava Não, acertei ele Varana, velho Como é que tá aí, Pava? Tem um fundo, Pava, com você ainda, né? Esse daí Cravado E dois bombes Quer guardar, Pava? Ele, mas achei que ele ia ficar parado, mano Ah, era só ter ficado varana, mano Eu quis correr pra ficar pro carro Pra levar as vezes O Jamie é o caralho Oh, safado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só filmando Só filmando Só filmando Só filmando Aqui Dá uma W, alguém? Eu, eu, aqui Eu guardei pra você Valeu Faz aquela Eu smoke o meu processo Deixa a gente aqui No pé Ai, vambora Vambora, velho Tem que ajeitar Esse bombear aí, hein, mano Tem que ajeitar Esse bombear aí, velho Porque eu tô com oito de KD, velho Pansar não, tá, Pava? Fica só de mira Tá passando varana rápida Cuidado Mira Tem B Tem fundo Não, só Só flashinha padrão Flashinha padrão Só dar pé dele Só fica parado Base terra É, 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 é Entender Um meio Quer abrir aqui, pavô? Fica suado Não, não Não sei Vai Vaza, vaza Deixa eu me smoke Afundo Afundo é meu ainda, mano Se você quiser tentar dominar o AWK Tem um AWK ainda, viu Eu danifiquei a lataria de um aqui Já foi, já foi, já foi Boa, boa Escorregou, escorregou Passaram rodo no Crencio, mano Você é louco, mano O cara entrou derrapando, mano O cara entrou de drift aqui, velho Só de três aqui na varanda Você é louco, tio O cara entrou dando drift, velho É, eu botei esse outro aqui, ó Aqui é atrás O cara entrou dando drift, no escuro, velho Tô bem meio, velho, mas pode ser varanda É, velho Pô, é sangue diferente, hein, velho Sangue de cores diferentes, ó O elemento O elemento, velho Acho que eram dois elementos Pô, tem sangue diferente Porque tem um sangue que tá mais vermelho E outro mais escuro, velho Pode ser disso Nada fundo, velho Nada fundo É sério, velho É, depende do modo Ah Pode cair Se eu quiser ir pra mim Tem ver? Tem Dando bracinho Calma, calma que é meu, Michel Não mexe nas minhas gavetas Aí tô eu, relaxa Peraí, peraí Não mexe nas minhas gavetas Peraí Ô, Michel Ô, Michel Ô, ô, ô Matar o cara, mano War drop E o AW? Tá, rapa, 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 rapa O que é que eu vou fazer isso? Beleza Oxi Ah, que jogo chato do caralho, mano É Muito Os caras ficam só aqui, ó Ah, tô bem de boa lá no fundo do altar de algo E na mão pilantrada Ô, cola no fundo comigo aí que eu vou gravar Tô na malta tranquilidade Grava perto pra gente passar por trás Talvez a boca B aí pros caras Eu smoke me, relaxa Ok Vou gravar, hein, mano Tá Beleza Segurando a flash se precisar Nada fundo, só vai, Cezinho Vou fazer Não guardar a rampa, Favo Ia ficar da rampa? Fico Eu beito pra cê do carro aqui Aqui, velho, é um frag grátis, velho Aqui, um mínimo, velho Você não toma flash Mano, aqui é só, mano A maior pilantragem Tá sozinho, tá sozinho, tá sozinho, Pava Peguei meio, Michel SDR, velho Colocando varanda Tem um flash pra você, tá, Pava, depois Beleza E4 Varanda Peguei um varanda Por baixo Meio, meio Eu sei, André Peraí que eu vou humilhar esse cara Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí Hum, escuro, escuro, escuro Entrando B, entrando B Passou, tá mirando Não passou, não passou Tá sempre Vai passar agora Boa Mano, a flash saiu antes, velho Tá uma dá, ele para Não aguento o disco, não aguento Mano, os caras tão parados quase tudo Eu vou mirar fundo esse round Ah, mas eu não tenho paciência, velho Eu vou meio aqui Vou ver com o Gal Eu vou chegar e... Estou se poupando Muka meio pra gente, Pava Faltou, velho Fabeladinha aqui Ah, ah Isso, isso Ah, veio Gal, vou te ajudar a ver Tá, tá O anti-rush aqui tem a W lá Não, flash pra vocês Molotovar, tá, Gal Molotovei também Vou desmocar fundo e vou vazar Tem varanda comigo, Pava Tem varanda, viu, guys Tá Tem varanda Acabou de jogar bem Vem, 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 tá, vem Tem um fundo, casinha Tem smoke pra B, tá, Gal Não posso tomar de costas da B não, né? Pode Pode Quer smokear? Ok, já Coloquei outra fundo Poder, poder não pode, mas pode Tá safe, tá safe É, o cara mesmo é uma decoy isso aí, não é possível Deixa aí na boca, Gal Nada, não vi barulho, nem correu, nem nada, velho Tô com uma smoke Vamos lá, tá bala aí, vai Tá Não escutei scope, nada Smocou base, eu acho Smocaram base Qualquer coisa eu smoke a porta Tá Qualquer coisa eu smoke a boca da B, Gal Fundo é meu, fundo é meu Não consegue o meio Nada, varanda Eu smokei a boca da B Sempre, sempre, sempre pro meio Morreu, mais meio Tem B Flechei pra você, meio Tá, tô comendo buraco Tô mirando, tô mirando B, Gal Entrou, entrou, entrou Matou o B Entrou B, C4 Voxi, velho Fica, é gásso, velho Você tem você Boa É um AW, né? É, um AW Tem um flash Banguei uma à toa Ele vai pro PK Vamos pegar? Bangar aqui, mano Vai Caixa gorda Não, gorda não Do Bomb, do Bomb, do Bomb Vem Bomb Bomb, Bomb, perto Bomb Boa Boa Você ficou cego, Gal, com o flash dos caras? Fiquei, mano, pra caralho Dá uma AW, Michel Eles sacaram uma flash, eu até que virei Aí quando eu voltei, voltou outra na cara Aí eu tava fechando o cara do meio Vou dar um cover meio aqui pra mim, Michel Aham, eu tô meio atrasado só Vamos varanda, Pava Será que vai ter AWP lá? Vamos Acho que pode, mano Pode, pode Lá os bônus massas Aqui é pezinho, se chegar antes de vir Pode ser, pode ser Eu se ceguei, nada, mano Não me ceguei nem fudendo Ó, smoke meio que é o corredor da morte Vocês, Paca Tá pro varanda, tá pro varanda Peguei um Tate B2 também Eu cheguei um por cima, Gal Tá um Pava, vem varanda agora Vou cagar, Gal Vou flechar fundo Pode vir varanda Tem um vindo varanda Beleza Fuei Bota o C7, fechei Ajuda ele lá Ajuda, posso molotovar É, te serve Molotov, Molotov Vou molotovar de novo Um meio, tamo varado Posso mangar também Matar da nada Se quiser, velho Ele tá na direita aqui Vem abrindo meu minuto Vem abrindo meu minuto Vem abrindo meu minuto Beleza Nada aqui Mirando baixo Mirando esquerdinho Quase tá, R-T1 Tô atorando esquina, Michel Aqui da esquerda Tá Pra você ir lá pro escurubar Baixa meu, baixa meu, baixa meu Baixa meu Tá, tô atorando esquina Atorando o corredor da morte Baixa Esquina, esquina Esquina, esquina Um frag Ali não há trocação, velho Não há trocação, velho Quer picar fundo, Michel? É o fundo aqui Ah, cê não tá, spawn Quer que eu smoke o meu pra cê Cê smoke Essa algo é a maior safadeza É nada, mano É nada, velho É nada Safadeza aqui apostou contra o G3X, velho P2, hein, Gal Ah, pô, esse boom eu tô vaga É na mal, vou tacar, velho Fechei, fechei outra Flechei mais um, ó Pega pra pôr Para na nada Para na nada Fica bem, Gal, fica bem, Gal Ah, mais dois, três, 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 três Mais um tomou perna Outro aqui também Flechei por cima, Michel Pode ter voltado o fundo já, tá? Tá, tá aí, tá aí Fundo também Ah, tamo colando de bonde, velho Tá encostado na direita aí Tá morto, tá morto Tá morto Pega a casinha aí pra mim, Gal Pega Agora eu vou fazer aquela lá, Michel Ó, o 777 Thales, apostei na eletrônica Acho que me fudi, pô, irmão Pô, velho, você não apostou na eletrônica Você apostou contra o G3X, velho Você é louco, velho Passei baixo Não, ele não me viu, não Pode ficar aqui, pode ficar aqui você Tem um baixo Pô, vou smocar uma escuro perfeitinha pra vocês, CSR Consegui voltar, queria voltar Uma esquina e um baixo Esquina e um escuro baixo Tá, tá Um TR Esquina, baixo e TR O TR tava preocupado Vou botar o escuro baixo daqui a pouco, velho Tem um escuro baixo Tem um esquina, tá? Ainda, já Ah, tem um esquina Um esquina, um esquina Esquina, verde É o AWP, é o AWP base É? Eu acho que é É o AWP base Era a base terra, era a base terra Pode estar perto da... É a grande esquina Tá Panga pra esquina pra mim? Não tem Tá smockado a esquina, Paulo Caralho, mano Caralho, velho É só isso, jogo Peguei uma ca... Pô, tá acabando mais rápido o round depois que acaba, né? Ô, Gal, Gal, vai lá, Gal, se liga É... Eu vou correr... Eu vou correr direto pro bomb aqui Tá Faz a... Faz a... Faz a... Você vai chegar a miranda, Sérgio Tá ligado? Tá Eu não vou fundo, não Se eles apagarem, Gal, você joga na frente da boca da B, tá ligado? Tá Qual é o SSR? Eu não vou fundo É o melhor respawn Segura no flash, tá, Micheal? Quina Voltava pra mim que eu... Pô, eles podiam ter apagado, né, velho? Ia ficar da hora... Vem, velho Tô guardando a rampa, viu? Aqui é avançado, pão, né? Varanda Pumbinha, tá, Gal Tá Peguei varanda Tem um escuro Escuro baixo Meio 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 nada Tá dentro do bomb, tá? De mech Flechar por cima pra nós Calma, relaxe Ele passei em frente essa smoke aqui, mano Matei Ficou lado Relaxa, tá comigo, Spakinha É nóis, mano É nóis, tanto que eu puxei a CZ, velho É nóis, tanto que eu puxei a CZ, velho É isso Alguém quer arma, é isso? Segundo o cara Boa calma, Micheal Boa calma Mas o moca aí é... É, então Faz o fundo aí, Gal Faço Mas vê se for B, mano Pode ir, pode ir Tem essa Moca nesse Moca, Tato Gal, cê vai... Cê vai passar correndo? Eu? É você Eu vou passar correndo Não vai, não vai Flecha... Vou pra caga aí, tá Flecha pra caga aí Flecha meio rápido Flechei Flechei outra, Gal Chegando pra te ajudar, Micheal Bunker é meu Vou smocar Vou molotovar Molotovar e fundo é minha Tá Varanda é minha, Gal Mira só em cima aqui Embaixo Tô voltando Aí O que aconteceu? O que que ele fez, Sandinho? Pro baixo, não, não O Micheal veio Que isso, cara Ah, o cara tá parado No carro lá da base Falei pro baixo Pegando a B Tá, é o base e o outro cara Ah, velho Falei pro baixo Devia ter ido teco teco, mano Falei pro baixo Falei pro baixo Falei pro baixo Teco teco, velho Mas esses caras não é safado não, velho Esses caras é do bem, velho Fundo Dois, c4 Os caras é gente boa Dois, tá? Da pésspa Fugou Eles já tão colando já, tá? O Pava puxou, velho, olha lá Então, hoje pela liga aberta é um jogo Mas tem... Fundo é meu A gente joga mais uns mapinha aí, velho Passou a esquina Tá Ah, baranda também Não, baranda também Deu a esquina, eu acho Nele ter backup Passa TR Fundo, eu acho Fundo Fundo, fundo Beleza de hallf Ô no pistol, velho Ai, c9 Eu fiquei um pouco preocupado, velho Achei que os caras poderia ser tipo Jogador de fpl Com level baixo aqui mesmo ralph em velho nas três partidas quem droga uma p250 aí? spaka né spakinho? eu sou bom de pisto velho, spaka é meio de glock droga aí Cezinha, é seu aniversário, me dá presente aí acho que tem que dar red, não tem não? tem, tem né, nossa é meu aniversário, Andrezinho vamos ver o resto também, vamos ver os caras estão prontos, nós também 10 segundos oh valeu, você sabe, você não ia dropar não cara, houve mais uma flash aí eu vou mirar meio, vamos ganhar um fundo gal lurker meio aí não, 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 você sabe smocar a base Cezinha? o que é esse aí? já fechou, aliás a gente deu um fundo, é, sim eu tenho uma smoke, eu tenho uma smoke velho se quiser eu posso smocar algum lugar lá alguém vai pegar C4 aí depois 4 no fundo velho, 4 no fundo você é louco velho, já vamos ver, vamos ver, vem, 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 vem eu tenho smoke molotov pela base mesmo, eu também tenho smoke tem um que tomou mel, não ô Michel, você vai abrir e dá na cara do B, né, velho aham, sim então é isso pode estar avançado escuro aqui, mano foi a ser bom, pega a mão aqui Cezinha relax, relax eu posso tirar a mira aqui eu vou na frente, relax só vem, só vem altara, altara bora, bora, bora junto escuro o gaucho, escuro o gaucho tem escuro, hein ó, pera, pera moquei calma o jogo, ele vai meter o louco eu vou smocar o escuro eu ia pra abrir nele e o outro tava a porta, velho nossa, vamos operar nossa, eu ia strefar nossa, o cara podia ter me operado, velho fácil, tá ligado, velho o cara passou pulando, mano eu quero, eu quero o Spack joga no Cezinha que ele joga em mim ó, dropei a Igo aí, valeu tenta adiantar um cara aqui eu dropei uma Igo aí alguém vai flechar pro Michel? pega, pega Cezinha vou fazer galil, tô galil, tô galil agora você troca comigo, então deixa eu jogar de AK que eu tô te colhendo eu falei pra vocês esperados, mano vocês se jogaram, que nem louco, mano vamos pra sua B só, só um B eu tô colando com você, Michel eu tenho a flecha, eu tenho a flecha tá, eu tenho a smoke ô, tô de scout, velho posso, ó, 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 ó base avançada, varanda avançada eu miro à direita mira embaixo, Michel, vai bangar vou smocar vou flechar vou flechar a varanda flechei, eu tenho a base vou olhar o RKZ base eu vou taxar varanda varanda eu achei varanda ele, 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 ele pulou varanda, guys varanda tudo, base é meu nada fundo ainda, velho tá, eu tô no carro é varanda, é varanda ligou o fundo tá varanda, tá varanda vaga, vaga muito zoado, varanda muito zoado, quase né boa, beleza lindo investimento, Spaco tem bolsa de valores que paga isso aí não, né topava tem uma gal, eu já tô sem colher alguém mirar meio? eu vou taxar meio, velho abri na mirinha, Michel vou ir pro baixo se der o espaço, eu vou colar vou varar, velho passou dois, passou dois fechei, Paulo, fechei outro então eu vou baixo aqui, Michel por baixo não, né vou atar B2, voado já tô no bunker, já tô no bunker fechei B2 vou entrar meio agora vou ficar aqui atrás você vai perder ter frag, mano você é louco pegar a rotação da FCT fechei varanda mas é minha não é possível, velho não é possível, rapaz não era tão em você, não, Michel? não é isso, mano só se foi, mesmo nada aqui, velho tá dentro do bunker, velho não era fundo agora é fundo galhou ele, mas ele tá com 1 de volta galhar? tem galhar agora é hora? agora é hora da taxação? é, não tem não tem dinheiro eu tenho, mano então mira meia aí, mira meia aí pra mim vou dominar varanda meu respawn tá horrível nossa, ele tá longe, né, mano? vai aí, fica atirando que eu vou passar varanda rápido vou flashar com um pro 3 aí Gal, atira na direita, Gal não, mas não vai, não vai eu vou dominar varanda eu vou dominar varanda eles vão dar tech o meio aqui vamos varanda o spaka tá muito longe é, fundo, pava? vamos, vai, vai, vai meu Deus 3 é louco, mano tá flash, bicho tabelada na porta ah, não calma, 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 calma já tô no bomb tem 2 pro fundo, eu acho tá spaka, vamos ganhar esse round tô no fundo aqui, bora calma, não, não, não precisa entrar relaxa mais um talvez colado em você tá, tem 2 tá cria, tá cria, tá cria tem mais relaxa tá cheio, tá cheio, pô pode vir, pode vir que eu tô de mira aqui pode vir que eu tô no controle aqui fundo, fundo, Gal vamos pra você juntar, pra você juntar aí é isso, é isso e essa vitória foi um presente pra CSR é, um presente cadê a música? muito obrigado cadê, tem música, mano? o CSR virou um grande homem parabéns pra você cadê o breche? cadê o breche? ae, o CSR ae, o CSR ae, o CSR Que a sua vida seja sempre força e emoção Bate, bate, palma que é hora de cantar Agora todos juntos vamos lá Uh! Parabéns! Uh! Parabéns! Uh! Parabéns! 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 Cante novamente que a gente vai viver Uh! Uh! Valeu, valeu! Parabéns César, muitas flashes triveladas Obrigado, muitas perfeitinhas E velho Pitbulls nervosos do Tetona É isso Obrigadão galera